Não causará nenhum dano ao ouriço. Não é esse seu papel dentro do sistema. Mas os ouriços podem acabar comendo o pequeno jardim, de modo que a tarefa parece ser interminável. Também tem que arrancar as ervas daninhas. Apenas um tipo específico de alga vermelha servirá. Quando acaba seu trabalho, já está pronto para sair em busca de companheira. Uma fêmea vista. Parece muito persistente. Ela já está acostumada a isto. Já visitou muitos ninhos, mas depositou seus óvulos em apenas uns poucos. Este ninho parece satisfazê-la. Na verdade, prefere os ninhos que já contenham alguns óvulos. De qualquer forma, começa a operação. Do momento que o último óvulo é depositado, o macho afasta a fêmea do lugar. Ela é capaz de comer alguns deles, mas em seguida, ele os fertilizará. Os embriões tardarão de dois a três semanas para se desenvolverem. O macho utiliza a boca para arejar e limpar os ovos. Também cuidará do ninho de muito perto, defendendo do peixe senhorita e de outros predadores. O peixe pedra é um outro que vigia os ovos durante o desenvolvimento dos embriões. Também permanece de plantão. Durante esta estação, há muitos pais inquietos por causa dos ladrões. As crias começam a sair dos ovos. Como no caso das lulas, a sobrevivência do peixe pedra depende das poucas crias que escapem à captura. O resto servirá de alimento para outras espécies. A floresta enche-se de incipientes e pequeninos peixes. Só uns poucos peixes frade conseguirão atingir este tamanho. A floresta espinhosa do ouriço vem a ser um esconderijo excelente. Esse peixe precipita-se em direção aos espinhos quando um cardume de cavalas passa por perto. Estes chegam dos mares abertos, atraídos pela abundância de comida. Estes chegam dos mares abertos. O fundamento de toda esta vida pode ser atribuído às macrocistes. Quando as enormes algas se fragmentam, os restos formam o diminuto plankton marinho. Esta forma de vida invisível e à deriva alimenta as hordas de crios, uma espécie de camarão pequeno, e estes, por sua vez, servem de alimento a muitos animais do oceano. Estas anchovas agrupam-se em torno dos crios, formando uma bola, tornando mais fácil a nutrição. Pode-se extrair o crio um por um da borda de massa giratória. A CIDADE NO BRASIL Uma tintoreira desfila seus três metros e meio de elegância e poder. Agora são as anchovas que se veem cercadas. As tintoreiras são especialistas nesta técnica. O cardume move-se como se fosse um só animal. Todas as anchovas buscam a segurança no centro desta massa. Nesta ocasião, a bola de crios, ainda inerte ao ataque das anchovas, distraem as tintoreiras. Até agora, era misterioso o modo como as tintoreiras alimentavam-se de um animal tão pequeno. E aqui está a resposta. É muito estranha a relação entre as anchovas, as tintoreiras e os crios. Os crios ilesos espalham-se. Só uma nuvem rosada revela sua presença. Mas há animais que podem com este difuso banquete do mar. Um dos maiores do mundo. A baleia azul. A baleia azul. Com um comprimento de 30 metros, a baleia azul é talvez o maior animal que já existiu. Portanto, maior que qualquer dinossauro conhecido. Com um peso equivalente a 24 elefantes, alimenta-se unicamente de crios. Lançando-se lateralmente, abre sua boca colossal e engole um cardume inteiro. A garganta incha-se como um balão, cheia de uma torrente de vida marinha. A língua de 6 metros faz escorrer a água através das lâminas córneas. Um cetáceo gigantesco que retém toneladas de crios. A baleia azul continua sua viagem através do oceano, seguindo o curso das estações do mar. O frio do inverno expulsou os turistas ávidos de sol. Apenas restam os habitantes das macrocistes que se nutrem durante todo o ano em sua floresta submarina. Quando as pessoas regressarem à praia no verão, todos voltarão a tomar o sol e a surfar, desfrutando da paisagem e ignorando o mágico mundo de luz e vida que se encontra sob grandes ondas. O frio do inverno expulsou os turistas. O frio do inverno expulsou os turistas. O frio do inverno expulsou os turistas.